Oi gente no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês essa linda plantinha é uma suculenta o nome dela é Letizia e de fácil cultivo ficam lindas em arranjo vou estar mostrando esse arranjinho que eu fiz para vocês e dá umas dicas de como eu tô cultivando ela cultivo ela a sol pleno protegido da chuva só olha só as rosetinha dela que linda tá vindo com floração aqui estão os bebês dela olha como que ela fica linda num terrário numa bacia eu aproveitei esse suporte aqui e fiz esse lindo arranjinho com as Letizias no sol ela fica com essas bordinhas vermelhas olha que lindas ficam com as roseta compacta também já na sombra ela fica toda verdinha ela não não pega essa corzinha aqui vermelhinha mas fica linda também pode ser cultivada na meia sombra essa aqui minha tá no sol pleno para vocês verem olha só claridade do sol como elas ficam lindas as cores dela no inverno fica mais bonita ainda que elas ficam mais estressada vão ficar mais bonita mais vermelhas substrato que eu uso nela é o mesmo que eu uso em todas as minhas suculentas aqui embaixo olha só coloquei as pedrinhas de rio para ficar bonitinho olha que lindinha essa aqui é um bebê dela que eu coloquei bem no sol e pegou bastante sol como ela era bem novinha era um bebezinho ela se estressou demais ela ficou bem vermelhinha mas é uma Letizia também é isso que eu falo o sol dá uma coloração linda e essa suculenta além de ser de fácil cultivo a gente limita o crescimento dela então ela pode ser cultivada para quem tem pouco espaço para colocar plantinhas e a gente limita coloca ela num vaso pequeno ela vai ficar pequena coloca no maiorzinho ela vai atingir um cabezinho maior também dá vários bebês e o terrário dela fica lindo aqui daqui uns dias eu vou colocar mais mudinhas aqui para que esse vaso fica um vaso bem cheio vai ficar lindo e é muito fácil de fazer a muda é só pegar aqui olha só e destacar olha a mudinha e colocar no substrato aqui ó vou deixar aqui que eu tô gravando aqui não vai dar para plantar mas a mudinha também é assim ó é simples de fazer e você enche um terrário rapidinho que elas é solta bastante filhotes e a floração dela também é linda é branca não abriu ainda mas é linda também tem uma opção também de não retirar os filhotes e deixar ela virar uma árvorezinha é eu vou ver se eu faço com essa aqui eu vou deixar não vou tirar os filhotes vou deixar que ela vire uma árvorezinha para ver como ela fica ela é linda é uma lindona essa letícia suculenta a cor que ela pega e quando ela pega sol é linda demais suas folhinhas bem gordinha não exige nada de eu não coloco nada para adubação nelas por isso que eu classifiquei ela como de fácil cultivo nunca pegou nenhuma praguinha tipo é pulgãozinho coxonilhas é uma planta bem sossegada e bem bonita as letícias elas são suculentas é não são caras são suculentas é baratas mas não deixa de ser lindas eu gosto muito delas vou pegar aqui a comparação daquela mudinha que eu retirei colocar junto com aquela outra mudinha que ficou no sol e ficou estressada olha só como que ela era e como ela ficou a diferença entre o estresse dela sem estar estressada que essa aqui tava debaixo da planta mãe então ela tava pegando mais sombra e ela ficou assim ó ver é meia verdinha e aqui tava no sol ficou vermelhinha então a gente tem essas duas opção ou cultivar no sol pleno para ficar vermelha ou cultivar a meia sombra que elas vão ficar assim ó verdinhas maiores também nessa que é um bebezinho pra vocês que estão chegando agora no meu canal sejam todos bem vindo obrigado a todas as inscritas e inscritos no meu canal que sempre estão assistindo meus vídeos comentando hoje eu tô apresentando essa linda plantinha para vocês uma das suculentas que eu gosto muito de fácil cultivo para quem não tem muito espaço para cultivar as suculentas e quer ver floração é quer ver essa coloração que é muito lindo e o vídeo de hoje foi esse pessoal mostrando para vocês o terrário meu de letícia quem gostou curte comenta compartilha deixa um joinha para ajudar o canal a crescer tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau